Efésios capítulo 1 versos 17 e 18 dizem assim Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quando nós não temos a compreensão exata do plano de Deus para a nossa vida, dependemos das circunstâncias para nos sentirmos bem. E quando vem as lutas e as tribulações, nos sentimos incapazes de lidar com os nossos problemas. O apóstolo Paulo pediu a Deus que desse aos Efésios um espírito de sabedoria e de revelação. E ele também orou para que o coração deles fosse iluminado, para que conhecessem a esperança para a qual Deus os havia chamado, e a grandeza do poder de Deus, que está disponível para aqueles que nele creem. Somente quando passamos a entender que a nossa vida é passageira, e que Deus está preparando grandes coisas para nós na eternidade, é que vamos conseguir vencer os nossos dias. Talvez você esteja sofrendo por causa de uma situação da qual você perdeu o controle. As coisas chegaram a um ponto em que não há mais o que fazer, e você percebe que, aos poucos, os seus sonhos estão sendo destruídos, pois você tem experimentado fracasso em várias áreas da sua vida. O desespero tomou conta do seu espírito, e você perdeu a alegria de viver diante de tudo isso. Que Deus hoje renove a sua fé e te encha de esperança, que através do Espírito Santo você receba a sabedoria e a revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Tudo o que precisamos para sermos bem-sucedidos é ter Deus ao nosso lado. Não é a quantidade de dinheiro que temos no banco, não é a educação que adquirimos, nem as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Um dos nomes de Deus citados na Bíblia é El Shaddai, o Deus Provedor. Ele vai nos dar tudo o que precisamos. O seu sofrimento e as suas lutas não são eternos. O seu deserto vai passar. Deus nos conhece e sabe quais são as nossas limitações. Ele conhece a sua dor, sabe de tudo o que você já suportou, do que você está passando nesse momento, e de tudo o que vai acontecer no seu futuro. Ainda que você não veja saída, Deus abrirá as portas onde elas não existem. E enquanto as portas não se abrirem, o Senhor te dará força, sabedoria e paciência para que você conduza tudo da melhor maneira. Eu quero orar por você. Senhor, tem momentos na nossa vida em que não temos mais força para orar. As lutas, as adversidades e o sofrimento tiraram a nossa esperança. E tudo o que conseguimos sentir é a dor e o desespero diante de problemas que estamos enfrentando. Renova a nossa visão, Senhor. Aquieta o nosso coração através da revelação dos teus propósitos e nos dê a sabedoria necessária para passarmos por esse deserto que temos enfrentado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida.